SmartWat Sembono P25 Nesse vídeo vamos te apresentar as principais funções e características desse SmartWat, que apesar de barato, pode te fornecer muita coisa. Com um design fino e leve, o P25 tem uma tela HD de 1.7 polegadas touch. Alta resolução de 240 x 280. Ou seja, uma tela bem razoável, que te proporciona uma boa experiência visual. O P25 também te fornece um monitoramento de frequência cardíaca 24 horas por dia. O sensor óptico interno de frequência cardíaca te acompanha esteja você trabalhando ou correndo. Também tem monitoramento de pressão arterial e monitoramento de oxigênio no sangue. Pode controlar mensagens que você recebe no seu smartphone em tempo real, as chamadas recebidas, recusa de chamadas, lembrete sedentário, lembrete para beber água, etc. Além de receber notificações que vai te ajudar a ficar por dentro de notícias importantes. Consegue também controlar suas músicas e a câmera do seu celular. Possui uma classificação de resistência à água IP68. Então você pode ficar tranquilo quando lavar suas mãos, quando correr na chuva com ele e até na piscina. Esse relógio pode monitorar seu sono e te fornecer dados importantes sobre a qualidade do seu sono. São oito modos esportes, como caminhada, corrida, escalada e ciclismo. E a análise de dados esportivos profissionais permite que você acompanhe melhor o desempenho dos seus exercícios. Falando agora sobre a bateria, de 200 mAh, são mais de 25 dias de duração no modo de descanso e 7 dias no modo de uso constante. Para o carregamento total da bateria, são aproximadamente 2 horas e meia de carga através de um carregador magnético. Tem disponível a opção de português entre os idiomas e é compatível com os sistemas Android e iOS. Deixamos aqui na descrição do vídeo o link para compra, nesse link você também pode ver mais detalhes ainda. Bom proveito! Espero que o vídeo tenha te ajudado, se ajudou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!